E aí pessoal, hoje a gente vai falar sobre três coisas sobre... Eita, nós... Sobre divórcio, sobre divórcio. Então é isso aí, né? Como vocês sabem, quem acompanha aqui no canal sabe que eu estou me divorciando. E eu vim aqui pra Londrina pra isso, né? Na verdade pra assinar meu divórcio amanhã cedo. E aí eu comecei a conversar com os espíritos sobre isso. E eles me falaram algumas coisas, mas de forma geral, que não cabem ao meu, porque cada um é muito específico, né? Mas eu quis fazer esse vídeo porque às vezes as pessoas ficam perdidas. E é bom saber disso. Infelizmente, ninguém casa pensando em divorciar, mas os divórcios podem acontecer, né? E acontece com muita frequência. É melhor divorciar do que ficar sendo maltratado. É melhor divorciar do que ficar sendo agredido ou agredida. Então, o divórcio muitas vezes é uma boa solução para quem está sofrendo algum dano ou algo assim. Primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pra você receber sempre vídeo todos os dias, a meio-dia e às 8 horas da noite. Então, vamos lá, né? Me segue lá no Instagram, hein? Arroba aí essa bala que eu tô fazendo live todo dia. Hoje eu não consegui fazer, né? Porque eu estava com um rolo aqui, mas é isso aí. Bom, o que acontece? Eu perguntei pros espíritos. O que eu posso fazer um vídeo pra informar as pessoas que eu acho legal? Eles falaram assim, Eduardo, eu vou te falar três coisas. Eu falei, então fale. Tomara que eu lembre das três. A primeira é o seguinte, faça esforço pra fazer a sua parte. O que eu quero dizer com isso? Antes de apelar para o divórcio, você tem que ter certeza que você fez a sua parte dentro do casamento. Vou tirar essa blusa aqui que tá fazendo maluco. Você tem que ter certeza que você fez a sua parte dentro do casamento. Ou seja, você se esforçou pra tratar o capeta bem, ou quer dizer, a outra pessoa bem. Você fez o... Assim, você fez a sua parte, entendeu? Você não foi egoísta. Você pode até durante o casamento ter sido, às vezes, de um jeito ou de outro. Mas na hora que chega aquela parte de muitas brigas, o ideal é o quê? Pensar, pô, vou fazer a minha parte. Vou realmente tratar a pessoa bem. Não vou ser egoísta. Vou ajudar no que for possível. Vou tratar com muito respeito. Porque, na verdade, se um não quer dois, não fica casado. Mas a base é essa, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se dedicar, ter amor, ter carinho com a outra pessoa e ter muito respeito. Básico. Acabou. Se mesmo assim acontecer o divórcio, pelo menos você fica com a consciência limpa. Porque o que mais tem, pelo menos, é o que eu vi conversando com meus amigos. Pessoas que se divorciam e depois ficam pensando, ah, mas eu talvez podia ter me esforçado mais, etc. Então, antes que aconteça isso, é melhor você se precaver fazendo o possível, certo? A segunda coisa é, respeite a opinião do outro. Se o outro quer divorciar, não fica usando empecilhos. Porque é ruim, entendeu? Como é que você vai forçar uma pessoa a ficar com você? Como é que você vai forçar uma pessoa a ficar sob o mesmo teto ou alguma coisa assim? Então, se outra pessoa quer mesmo o divórcio, tem certeza, etc. Porque é muito complicado, né? Depois voltar atrás. Você tem realmente que esclarecer, conversar e falar, você quer mesmo o divórcio? Você tem certeza? Você não vai voltar atrás, etc, etc, etc. Apurar os motivos. Na verdade, tudo na vida é negociação, né? Tudo. Quando a criança tá lá, não, qual é a da mamãe? Ela começa a chorar a fim de negociar um pouco de leitinho. Então, tudo na vida é negociação. Tudo que a gente vai fazer, a gente tá negociando. Então, é óbvio que, creio eu assim, pra pessoa ter um casamento bom, tem que ocorrer algumas coisas assim. Ó, primeiro, né? Isso até vale pro casamento. Ó, o que você não gosta que eu faça no casamento? O que te incomoda? Eu vou mudar. Assim é um excelente modo. Se ambas pessoas concordarem, é impossível ter uma separação. Se uma delas concorda, a outra também, né? Não vai ter como separar. Porque, assim, ó, eu não gosto que você faça isso. Eu não gosto que você faça aquilo. Ah, eu prefiro que você faça assim. Eu prefiro que você faça assado. E dá pra chegar numa cor. Mas, tudo bem, não chegou e uma delas quer separar. Ou, então, por algum outro motivo. Acabou o amor, né? Apesar que amor é um sentimento que a gente, na verdade, não sente mesmo. No nosso grau evolutivo é muito difícil de sentir. Mas, acabou a paixão, né? Tem um negócio aqui no meu cabelo. Acabou a paixão. Beleza. Você vai. Respeita com o que a outra pessoa quer acabar o casamento e termina. A terceira coisa é. Não crie dificuldades. Por exemplo, você tem filho, você tem herança. Seja, não vai que, por exemplo, eu já vi muitas vezes isso. Ou o cara, a mulher, vem com raiva do outro. E aí, começam a utilizar essas coisas pra atrapalhar o outro, entendeu? Pra prejudicá-lo. Então, começa, ah, mas não sei o quê. Ah, mas o carro, mas o dinheiro, ele quer acabar com a vida da pessoa. Quando o cara foi pego na traição, eu até concordo. Porque eu acho que quem se trai tem que se ferrar mesmo. Mas, quando não foi isso, não é justo. A pessoa ficar tentando atrapalhar só porque não quer respeitar o livre-arbítrio de outro. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de que as pessoas são livres. Elas podem fazer o que elas quiserem, não é verdade? Agora, pra finalizar, eu vou falar algo que eu tô passando que é assim. Não é fácil você passar por um divórcio. Por mais que você saiba que você está fazendo o certo, é complicado. Porque você tá trocando uma vida que já tá meio que construída. Mas é importante, assim, a gente ter esse discernimento do que é o certo e o que é o errado. A gente refletir sobre os temas. No meu caso, eu já contei aqui 10 mil vezes. O principal motivo é que minha ex-esposa não era espírita e tava começando a ter dificuldades de aceitar o espiritismo. Então, óbvio, pode me xingar, pode chutar meu carro, mas não pode chutar meu espiritismo. Aí, não. Mexeu com o espiritismo, meu filho, acabou. Não pode até xingar minha mãe. Brincadeira, hein, mãe? Minha mãe assiste os vídeos. Mas o fato é, você tem que tentar levar do jeito que dá. Mas a hora que tem algum motivo que realmente tá te atrapalhando a ponto de você ter que separar, separe. Mas é importante frisar o quê? Que vão ter momentos difíceis, mas eles vão passar. Vamos lembrar, eu vejo muitas pessoas muito mal porque terminaram o relacionamento, etc. Quantas vezes já não aconteceu isso com as pessoas? E as pessoas esquecem. Então, a pessoa termina o relacionamento, ela fica triste, ela fica mal. É um período, mas acaba se recuperando, né? É isso aí. Acabou o assunto porque eu não tenho mais o que falar. Muito obrigado pessoal e até a próxima e deixe a sua opinião aí embaixo. Conta a sua história aí embaixo. E se você quiser contar, se você separou, se você cajou, é legal. Aí a gente gosta de assistir, de ler também. A gente é meio fofoqueiro, né? Na verdade. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.